E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, AV8B NAD Atac, AV8B NAD Atac, ou simplesmente C-Hellware. Como o título diz aí, vamos fazer um lançamento da GBU 31, não sei qual o título que eu vou colocar. GBU 32, versão 2.B, aqui no C-Hellware. Vamos lançar duas bombas e depois vamos fazer um reabastecimento aéreo, só que vai ser noturno no mapa da Síria e a data da missão é no mês de abril, dia 21, às 1h40. Exato, 2021, 21 de abril, pior, às 1h40 da madruga. É, pessoal, vamos ver quanto que fica escuro nessa parte aqui do mapa. Deixa eu ver o que é mais necessário, deixa eu ver se a configuração está certa aqui do meu avião tanque, que ele é o principal. Atacan 33X, Revo, beleza. O Rádio é 251, é aquele básico lá. Os nossos alvos já... deixa eu ver aqui. Ah, não, espera aí, depois que eu carregar a missão, eu tenho que configurar ela, que vai ser no modo automático. Espera aí, pessoal, só eu carregar aqui. E aí Obrigado. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Deixa eu ir para o mapa F10. Para quem não sabe, o AV-8BS-Ré tem um sistema fresco aqui e não padrão DCS para marcar alvos. Quando a bomba é de GPS. Então, bora lá. Deixa eu só mudar isso aqui. Beleza. Essas ferramentas aqui que é o ShowLiber, Markleber e esse aqui é o Markleber On e Off. Vamos clicar bem aqui e vamos colocar T00. T00. Beleza. Vamos jogar duas bombas aqui. E para facilitar a nossa vida, vamos colocar... Espera aí. Esse aqui vai ser o T01. T01. E aqui vou jogar outra bomba que será a T02. Então, automaticamente eu vou jogar duas bombas aqui. Por que isso? Porque é o Sirrela, né? O pessoal da Razeban ainda não resolveu realisticamente esse processo aqui. Depois que você fizer isso aqui, você volta lá dentro da aeronave. Espera aí. Beleza. Só dar um zoom aqui. Pode ser nessa página aqui, mas você pode acessar aqui o menu. C.A.S. Está vendo aqui que não tem nada marcado? Beleza. Deixa eu ver qual é o comando aqui para vocês não barearem a minha cabeça depois. Espera aí. Desculpa aí, pessoal. O comando para mim, eu já mudei ele para facilitar a minha vida. Mas esse aqui é o Checkmark for Target Location. O inglês, hein? Nossa Senhora. Seus professoras ouvissem isso aí. Está vendo? Não estudou comigo. Com esse comando aqui, aquelas coordenadas que você colocou lá no mapa F10 vai carregar automaticamente para cá. No meu caso aqui é o 0, né? Ou o O. Aí, ó. Carregou as duas coordenadas. 1 e 2. Só isso. O que você tem que fazer? Espera aí. Só ligar isso aqui. Copiou? Mas... Mas... Espera aí, pessoal. Só tirar esse zoom aqui. Mas a minha missão é de reabastecimento aéreo. Aqui, ó. Tem um C-130 aqui. Dá para vocês verem aí. Ah, pessoal. Tem outro detalhe. Esse vídeo está sendo gravado em 4K. E todos os vídeos que eu estou postando em 4K no YouTube... É lógico. Vídeo noturno, pessoal. Vídeo noturno. Por isso que eu estou explicando. A qualidade está baixa demais. Primeiro que os vídeos estão ficando mais escuros, além do que é normal. Normal é... Eu estou vendo uma coisa aqui na hora que eu estou gerando o arquivo. E quando eu levo para o YouTube, ele está ficando mais escuro. O sacana do YouTube até agora não deu nenhuma explicação. É bem provável que não vai dar. Eu vou esperar o DCS atualizar para ver como vai ficar isso. Caso contrário, vou ter de reclamar de novo. Então, é bem provável que quando vocês vejam essa imagem aqui, ela vai estar mais escura que eu estou vendo aqui. Geralmente, fica mais escuro. Então, o nosso objetivo é jogar duas bombas e depois ir atrás do avião tanque e reabastecer de noite. Então, eu tenho aqueles detalhes de óculos, babá, 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 babá. Espera aí. É só configurar um negócio aqui. Cadê a minha lanterna? Você vai para baixo. E você vai ficar no automático. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, vamos dar um zoom aqui, só para eu configurar um negócio ali. Beleza. Isso aqui vai para frente. Para frente, mané. Não tem problema ficar ali, não. Isso aqui pode ligar, ligar. Deixa eu ver aqui mais. Ah, é, deixa eu dar um zoom aqui. Ah, o preset do rádio. Acho que é 6. Isso, 6 é o da torre aqui, da base. E o 18, que eu já configurei aqui, é o avião tanque. 251. Aquele 251 automático, que quando você clica lá no editor, ele cai, né? Só abaixar esse rádio aqui. E aqui, eu vou colocar em mapa, vou colocar a rota e vou trocar a cor aqui. Ah, eu gosto dessa aqui. Beleza. Vamos diminuir isso aqui agora. Não precisa desse tanto de luz aqui, não. É, vamos deixar essa amarelinha aqui. Então, basicamente é, pessoal. Vamos decolar, jogar duas bombas, depois fazer a parte principal do vídeo, que é o reabastecimento aéreo. Só que entre eu ir jogar bomba e chegar perto do avião tanque, é a parte maior. Infelizmente, é. Mas fica aí até o final. O reabastecimento noturno tem algumas informações. Deixa eu só ver um negócio aqui. Lanterna funcionando. E o óculos? Ah, olha ele aqui. Óculos de visão anotona, pessoal. Sem ele não tem jeito, não. Apesar de ter a configuração do Takan aqui, para você se aproximar do avião tanque, o avião tanque só liga as luzes quando você está quase na traseira dele. Tecnicamente, na fuça dele. Por isso, só pedir permissão aqui. E bora lá, que eu estou conversando demais. Tem alguém em casa? Alô? Alô? Esse pessoal é foda. Não pode vacilar com eles. Bora lá. Só destravar aqui. Bora lá. Descensa o av8b se réu. É. Na verdade, o vídeo é de reabastecimento aérea. Só que, ó, se você disse, nós vamos jogar duas bombinhas ali. E como eu comentei, pessoal. Desculpe, desculpe se o vídeo estiver escuro demais aí, viu? É culpa do YouTube, já vou falando. Minha que não é. Eu acho que é uma combinação do DCS com o YouTube. Ou seja, os vídeos estão ficando escuros demais. Aqui, para mim, está de boa. Está tudo nitidozinho aqui. Mas quando o vídeo sobe para o YouTube, o trem, além de ficar escuro, a qualidade nas áreas escuras aqui, fica muito saturada. É uma vergonha, mas, infelizmente, eu não posso resolver isso. Porque isso só acontece à noite. E como eu vou pouco noite, vou ter de empurrar isso com a barriga até o DCS atualizar. E eu achei que era problema da pandemia do YouTube. Pese com o vídeo e sabe como é que é. Os caras cortam a perna de todo mundo. Espera aí. Ok, obrigado. Deixa eu ver o que eu preciso. Assim que eu decolar, ligo o armamento, configuro tudo. Beleza. Eu estou bem pesadinho. Vou fazer um... Um stall aqui bem caprichado. Espera aí, pessoal. Estravando. Estravou? Beleza. Bora lá. Bora lá. Opa, o que é que é isso? Espera aí, espera aí. Alinha, filho. Passa vergonha em mim, não. Espera aí, pessoal. Desculpa aí. Só alinhar isso aqui. Espera aí. Vai, filho. Que vergonha, filho. Nossa senhora, filho. É, como eu falei. Voar à noite tem particularidade. O pessoal esquece de algumas coisas. Fazer o quê? Certo. Bora lá de novo. Tudo ok. Bora. Desculpa aí, pessoal. Agora sim. Bora. Vamos subir. Descesso. Vamos lançar duas bombas e depois fazer o reabastecimento aéreo. Subendo. Acolher o trem de pouso também é bom, né? Ha, ha. Ah, é hoje, é hoje, filho. Beleza. Só desligar isso aqui. Bem, como o nosso ovo está logo ali na esquina, como diz o outro. Espera aí. Só ligar um piloto aqui. Fica aí, João. Espera aí. Não precisa, mas só para mostrar para você. Master Arma. Modo AG. Vamos aqui, hein. Espera aí. Vamos dar um zoom aqui. Senão vocês reclamam. Eu não sei que tamanho é a sua tela, né? Menor. Storm. GBU 83. 83, não. 82. Ah, aqui está alinhamento gold. Vamos colocar aqui. Como eu falei, ó. Aqui não seleciona a quantidade. Vamos colocar de automático. Quando você fizer isso, vem aqui em TGTS. E vamos selecionar os dois alvos que nós colocamos lá no mapa. Um e dois. Só isso. Mais nada, mais nada. Por isso que eu gosto dessas bombas em GPS. Vamos voltar lá para a página. Aqui nós vamos colocar o sensor lá no terreno. Aí, ó. Aí ele aqui, ó. Os alvos aqui, ó. Também ali na área do inimigo. Bora lá. Vamos dar uma acelerada aqui. Voltei de gastar dinheiro do contribuinte aqui agora. Ah lá, no HUD lá. Um, N, um e dois. São os dois alvos. Que nós marcou lá na régua da página F10. Infelizmente, o DCS... O pessoal do DCS deixou o pessoal do Razibã enfiar essa geringonça na nossa mão. Olha lá o waypoint lá no solo lá. Aqui, ó. É ali que estão os dois alvos. Que na verdade é esse aqui, ó. Cadê? 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 Ah, aqui, ó. Vou jogar as bombas bem nessa casinha aqui, ó. Olha o tanto de insurgente aqui, ó. Disseram que essa casa aqui está cheia de cobra. Então, o que a gente faz com cobra? Corta a cabeça. Ah, é. Estou carregando dois tanques de combustível vazio. Uma das coisas boas do Serreal é isso. Carregar tanque vazio. Pera aí. Só diminui esse contraste aqui pra ficar melhor pra vocês. Eu não sei que tamanho que é a sua tela. Beleza. Aqui é o lançamento normal que vocês já estão acostumados, né? Com o GPS. Mas eu estava fazendo um teste aqui, um pré-teste. E parece que você tem que fazer um lançamento muito mais perto da linha do meio ali, ó. Eu tentei. Geralmente eu jogo na metade aqui. Não estava acertando algo. Qual é que esse aqui é o mapa da Síria? Então, eu dei um desconto pra ele. Opa. Então, eu estou lançando lá no limite mesmo. Alvo já ok. Só de ligar esse piloto automático aqui, pessoal. A primeira vai descer. Agora. E a segunda. Beleza. Duas bombas descendo. Agora vamos dar uma paradinha aqui, né? Modo de dizer, pessoal. Aquelas famosas voltinhas. E vamos dar uma olhadinha nas bombas. F6, F6, F6. F6, F6. Beleza. Vamos ver se elas não me passam vergonha. A princípio não. Porque o alvo é aquele terreno iluminado ali, ó. Olha lá. Está bem em cima. Impossível errar. Só dar um tempinho aqui. Já, já eu volto lá. Aí, ó. Isso aqui não é noite, não. Isso aqui pra nós é dia, pessoal. Noite é quando você não enxerga coisa nenhuma na sua frente, né? Eu gosto é assim, F6. Mas sabe como é que é? O pessoal do DCS faz as atualizações deles e você fica perdido. Antes eu tinha um PDF que mostrava uma noção de escuro. Ou seja, mês e dia da semana. Dá pra fazer isso. Agora tá complicado, filho. Opa. Deixa eu voltar lá. Ixi. Na mosca. Cadê a segunda bomba? Nem deu tempo, filho. Pera aí. F7, nada. Ih, morreu, filho. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Pera aí. Só um instantinho. Pera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. F10. É, estranho. É, pra isso que eu falo. Descer é uma coisa meio esquisita. Tá vendo? Esse aqui, quando você destrói isso aqui, geralmente ele deformava esse aqui. Ou a casa ainda não caiu, ou ainda tá fazendo o processamento lá, viu? Como é questão de gráfico, eu ignoro. Tá, beleza. Alvo destruído, né? Tem até uma luazinha ali, ó, pessoal. Pra não falar que eu tô de sacanagem. Agora vamos configurar... Ah, aqui, ó. Destruiu. Pera aí. Deixa eu voltar lá. Mostra pra vocês. F10. É isso aqui que eu tava falando. Quando algo é destruído no mapa F10, fica assim, deformado, ó. Pegou, pessoal? É... Descer é cultura. Beleza. Agora vamos trabalhar, como diz o outro. Master Arm Off. Vamos zerar esse aqui. Esse aqui sai. Vamos diminuir essa escala. Vamos trocar o mapa pra preto. Nós vamos ficar atrás do avião tanque. Uma coisa que eu não quero é luz na minha cara. Beleza. Só apontar ali pro rumo do... Da nossa missão. Trocar o waypoint. Beleza. Só alinhar esse aqui. Ok. Fica parado aí. Agora vamos configurar o... Tacan! 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 TCN. Ligado. No meu caso é 33. Aqui você vai selecionar A. E vai dar... Enter! Aham! Cadê o cara? Cadê o cara? Estamos na escala de 100. Não mostrou. Não mostrou. Difícil aqui, viu, filho? 33. Tá ok. Tá ok. Vamos dar um Enter. Agora sim. Olha ele aqui, ó. Que por sinal tá bem aqui pertinho, filho. Olha ali. Pra facilitar a minha vida. Só um detalhinho, pessoal. Aqui eu estou no DCS Alpha. Não está mostrando a régua aqui de distância do TCN. Fazer o quê, né? Preset 18. Vamos ver que altitude que ele tá. Vai lá, amigão. Passa as informações aí. 1, 1. Infield. 1, 1. Requestra de joinha. Altitude e velocidade. Enveja 1, 1. Tecnico 1, 1. Procedo a preencher. 19. 010. 1, 0. Ai, ai, ai. 19.000 pés. Velocidade média de aproximação 210. Beleza, hein? Agora eu tô bem mesmo, filho. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui no HUD não tem. Informação, filho. Deixa eu ver se é esse 4 aqui. Não, isso aqui é tempo. É, vou ter que fazer um vasculhamento de informação. Mas aqui é negócio. Deixa eu ver o negócio ali. Cheio de luz ligado. É só testar assuntos. Já devia ter feito isso. Beleza, ligado. Bora lá. Vamos tentar localizar ele no modo antigo. Óculos de visão noturna, pessoal. Com esse céu aqui vai ser complicado. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Falou 19.000 pés, né? Deixa eu descer um pouquinho. Deixa eu ver se eu diminuo ou aumento essa luz aqui. Ih, não tá funcionando. Beleza, hein? Tá certo. Vou tentar achar ele nesse céu aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. 13.000. Deixa eu acelerar aqui. Tá longe. 16.000. Eu acho que o Tacan é essa distância aqui. Dá pra vocês verem aí no mouse? Era pra estar ali no HUD, mas não tá aqui na minha frente. Qualquer pontinho preto ali no céu é o avião tanque. Viu, pessoal? Freio funcionando. Tá melhor que o F18. Falou 19, né? Deixa eu liberar a sonda aqui já. Facilita a minha vida. Já vi, já vi, pessoal. Não sei se vocês vão ver. Vou colocar no mouse aqui, ó. Tá vendo o HUD aqui, ó? Vai depender da sua tela, viu? Eu tô vendo. Aqui o amarelinha, a cruz amarela aqui, ó. Já tô vendo ele. Agora é moleza. Por isso que eu falei. O óculos de visão noturna você não usa pra tudo. Mas pelo menos pra alguma coisa ele serve aqui, né? Alô, tô chegando. E a sonda já tá estendida. A pergunta é ele tá vindo ou tá indo? Não, ele tá indo, filho. Então, vamos diminuir a velocidade aqui. Já, já ele liga. Eu acho que é esse mesmo. Aquele ali é a velocidade. Essa é a distância do tacão. Cinco. Ah lá, ó. Se eu sei desligar o óculos, você enxerga? Ha, 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 ha. Ai, 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 ai. Agora sim o filho da mãe ligou o óculos. Agora eu tenho que desligar o óculos. Beleza. Agora que negócio é aproximar, aproximar até ele autorizar. Só ligar um negócio aqui. Não sei se funciona não, mas me ajuda. Para com o desvoto. Ai, 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 ai. Vai, filho. Para, para, para. Ixi, quase. Nossa senhora, vi. Só tirar esse rádio aqui, pessoal. E afastar essa tela aqui. Eu gosto nessa posição aqui. Já estamos autorizados. Para quem não se lembra, essa luzinha verde na tela aqui, ó. Não vou dar azul não, pessoal. É ali que você tem de alinhar, viu? Vai lá, vai. Vai com fé. Vai que você consegue. Deixa eu colocar uma luzinha aqui para facilitar a minha vida. Peraí, fiz cagada aqui. Ah, meu Deus. Bora lá. Vai assim mesmo. Como se reva de noite, durante os dias já é difícil, à noite a coisa complicou, né, pessoal? Bora lá. Que assim que nos aproximar ali, o cesto fica visível. Dá para ver aí? Como eu falei, quando eu posto o vídeo no outubro, está ficando escuro demais. Aqui eu estou vendo a cesta perfeitamente. Talvez quando o vídeo subir no YouTube seja mais escuro, que eu já estou prevendo isso. Por isso que eu estou falando. Aqui eu estou vendo perfeitamente o cesto, viu? Bora lá. Porque geralmente o C-Ré demora um pouquinho para conectar. Sabe como é que é, né? Você não pode olhar para o cesto. Não é igual o F-18, nem o A-10, nem o F-16. Então, bora lá. A mangueira vai passar debaixo do painel aqui. Beleza. Esqueci dessa posição. Eu gosto nessa posição aqui. Aí a luz fica ligada ali. Bora lá. Sem conversa. Porque aqui é meio complicado. Demora um pouquinho. É aquele famoso tenta, tenta, tenta até ele conectar. Mas depois, se você ficar esperto, ele vai encher o tanque sem desconectar. Mas aí você tem que ficar esperto. Bora lá. Alinhado com o Hood e a mangueira passando debaixo do painel aqui. Não deu, não deu, não deu. Está longe. Já passou também. Dá uma resinha. É, aqui no DCS, essas coisas acontecem. O cesto atravessa a aeronave. Esquenta não. Isso aqui é normal. Ha, ha. É, é, é. O pessoal podia arrumar esse tramp. Para mim, para ficar mais justificado do dinheiro que a gente paga. Bora lá. Estou conversando demais e o tempo está correndo. Se não falo a memória, já foi mais de 20 minutos. Vai, amigão. Pega aí, porque eu sei que encher o tanque é rapidinho. Pegou, pegou. Oh, pegou, pessoal. Falei que demorava um pouquinho, mas quando pega, pensando o seguinte, quando você está voando, olha lá, quando você está voando durante o dia, você tem aqui à sua direita a aeronave. Então, tem mais ponto de referência, né? Para você não ficar desviando a tensão, olha lá, conectado, viu? Para quem não viu. Para você não estar desviando a tensão, opa, opa, opa. Usa a hélice da aeronave ali como ponto de referência. Aqui vai até encher o tanque, viu? Como eu falei, demora um pouquinho conectar, mas depois que conecta, se você ficar esperto aí, enche o tanque sem saltar. Nem igual ao F-16, não. Aquela frescura aí. desce o tanque sem saltar. Desce o tanque sem saltar. A, V, 8, B, C, Ré. Fazendo reabastecimento noturno. Vamos encher o tanque interno e dois tanques externos aqui. Belezinha, conectado. É isso aí. E aqui é o negócio. Não solta a chupeta aí não, viu? Ah, não acredito, filho. Ai, 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 filho. Você viu? Ai, 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 filho. Olha o drive, ó. Morreu. Ah, não acredito. Perdi o vídeo. Pera aí, pessoal. Problemas técnicos. Morreu. Pera aí. Drive, 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 drive. Deixa eu cancelar aqui. Ah, não acredito, filho. O que eu faço? Posto um vídeo desse? Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Input. O rotas e o trequinho. Ai, meu Deus do céu. Perdi o vídeo. Desculpa aí, pessoal. Era para ter um reabastecimento completo ali. Mas como vocês viram, o drive morreu aqui, ó. Vou ter que fazer uma pesquisa sobre isso. Fazer o seguinte. Eu vou dar um reset aqui, reiniciar a máquina e vou fazer outro vídeo. Mas esse aqui eu vou postar só para vocês verem como é que é a nossa vida. Esquece de dar um joinha, assinar o canal não, pessoal. Valeu. Fui. 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 Obrigado.